E aí galera, cheguei aqui pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um Respondendo Inscritos, né? Eu vim aí com uma dúvida bem interessante aí que uma inscrita deixou, né? E antes de dar início ao vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não está inscrito aqui ou inscrito aqui não, então... Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e o seu comentário ou dúvida aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça um vídeo pra você, então... Taca-lhe pau nos comentários, que daí... Quem sabe o próximo vídeo não pode ser o seu. Então, vamos lá galera. Sem mais enrolação, bora pro futebol. Já tô aqui com a minha colinha em mãos e quem deixou, né? A perguntinha foi a Carolina de Assis Serafim. Ela colocou assim, tem algum preparatório pra furar? Tipo, alimentação, poder beber... Enfim, ela tá perguntando assim se tem algum preparatório antes da perfuração, tá? E eu vou te responder agora. Vamos lá. Então, na verdade, a maioria dos estudos não costuma passar nada assim, nenhum preparatório e tal, né? Eu, quando eu vou, quando a pessoa me chama, né? Pra fazer um piercing... Enfim... Muitas das vezes eu pergunto... A pessoa costuma perguntar antes. Ah, o que que eu não posso comer depois que faz o piercing e tal, tal, tal? Eu falo, ah, vou te falar tudo no dia, né? Qual é o procedimento? Né? Só que assim, seria... Eu sempre, às vezes, comento. Ah, seria legal você evitar, tipo, beber... Evitar consumir bastante gordura, enfim. Enfim, você evitar isso tanto antes quanto depois, o seu piercing aí, ele vai ter uma cicatização muito mais rápida, tá? Mas, na real, é bem raro os estudos passarem esse pré, digamos assim, esse pré... Um cuidado antes, né? É bem difícil até porque, assim, a galera não segue, né? Mas, se você, né, tá aqui nesse vídeo, ficou com essa dúvida, e como profissional, eu recomendo assim, se você conseguir, né? Fique mais ou menos uma semana sem consumir bebida alcoólica, frituras, enfim. Por quê? Quando eu fui fazer o procedimento da minha língua, o profissional, ele pediu pra eu ficar 10 dias, foi de 10 a 15 dias sem consumir quase nada, assim, que pudesse me prejudicar no pós, né? É praticamente os mesmos alimentos que você não pode comer depois. Então, eu fiquei 15 dias antes. O que que aconteceu? Eu fiquei 15 dias antes. Quando eu fiz o procedimento, em menos de 15 dias, minha língua já estava cicatrizada. Dá pra acreditar? Então, assim, é muito legal se as pessoas seguissem, né? Mas, antes não tinha isso, tá? Hoje em dia tá tendo alguns estudos, né? Eu já tô começando a passar isso pra galera, né? Mas, antes não tinha, porque por mais que a gente tentasse passar algo ou pedir, a galera não faz, não segue, mas, assim, vai de cada pessoa, né? Se você que me pediu aí pra fazer esse vídeo, tinha essa dúvida, assim... É legal você evitar, tá? Tudo aquilo que você vai consumir, quando ele cicatrizar, é melhor você evitar também antes. Vai te dar um bom resultado. Não sei se deu pra vocês entenderem. Mas, a maioria dos estudos não fala nada. Mas, se você quiser se prevenir, então evite aí uma semana antes aí de consumir tudo que não pode. Ou até mais dias, né? 10 dias antes, uma semana antes, enfim. Tá? Que, nesse meu ano de 2020 pra 2021, eu já vou começar a fazer um atendimento assim, né? Cada vez melhorando o atendimento e melhorando aí a forma de explicar pro pessoal, né? Como que faz. Principalmente pra vocês terem menos dores de cabeça na hora de cuidar do peixe, tá? Então, a alimentação, ela conta muito. Ela é quase, tipo assim, é meio a meio, né? Depende muito da sua alimentação, dos seus cuidados também, do seu peixe ficar 100%. Não é só o profissional, né? Depende muito. Então, é isso. Não sei se deu pra vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Deixe nos comentários aqui sua dúvida, sua sugestão de vídeo. Se você quer que eu faça outros tipos de vídeo, pode deixar nos comentários, galera. Eu leio tudo e todos os vídeos que eu trago aqui é baseado em tudo que vocês pedem, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Beijão.